Hoje o programa Mais Saúde recebe a bióloga, mestre em saúde pública, Lúcia Schuller, que está nos dando uma aula sobre pragas urbanas. Mas, como a gente costuma dizer, o programa Mais Saúde, é você que realiza essa obra maravilhosa chamada Canção Nova. Então, contribua a campanha dos nossos 100%, porque, Lúcia, a comunidade Canção Nova não vem de espaço publicitário, ela vive de doações. Por isso que nós podemos fazer programas tocando em todos os assuntos, porque não tem ninguém dizendo, não, não fale disso, não pode falar disso. E isso graças a você, sócio. E, Lúcia, me conta uma coisa, a gente estava falando das formigas. Então, por exemplo, como combatê-las de uma maneira saudável, né? Porque, às vezes, a gente vai pôr um veneno para matar o bicho, acaba matando o cachorrinho, o gato da casa, enfim. Como que a gente pode estar agindo em relação às formigas? Falando sobre as formigas especificamente, né? Quando você vê uma infestação de formiga, a sua primeira iniciativa é pegar uma latinha de inseticida, de qualquer marca, né? Porque, na verdade, as marcas só variam o merchandising, mas... O conteúdo é o mesmo. O conteúdo é praticamente o mesmo. Padre Léo que dizia isso, portanto, compre o mais barato, porque é tudo igual. É tudo igual. Padre Léo falava isso. E aí, o que a gente observa, quando você pega um frasco desse e joga em cima de um carreiro dessas formigas que ficam na cozinha, lembrando que a quantidade de formigas que você vê efetivamente andando, ela corresponde a apenas 5% do total de formigas do formigueiro, né? Nossa! Então, a gente chama isso de formigas forrageiras, quer dizer, são as formigas que vão buscar alimento. O formigueiro, ele fica próximo de onde estão as formigas? Exatamente. Ele não fica muito distante. Dentro de um ambiente urbano, essa formiga é uma formiga saúva, ela tem condições, ela ocupa espaços um pouco diferentes e cada vez mais próximos da cidade, né? Mas, voltando a falar da formiga que vive na cozinha, ela vai se infiltrar em azulejo, em tomada, em fresta, em rachaduras, ela fica ali. Eu não sei se você já observou, antigamente, quando você aplicava azulejo na cozinha, você jogava um tanto de massa no meio de azulejo e assentava o azulejo na parede. Então, quando você juntava vários azulejos, ficava aquela bola de massa no meio e alguns espaços entre os azulejos. É nesses espaços, porque ainda tem muito azulejo antigo, né? Então, nesses espaços é que as formigas entram e elas formam colônias pequenas. Assim, em espaço físico, elas ocupam esse espaço aqui. Não é mais do que isso. Aqui dá duas mil formigas. Elas são muito pequenas, né? E aí, você imagina, você tem numa cozinha um formigueiro e 5% delas estão buscando alimento. Aí, você vê a formiga, você pega uma lata de spray e joga em cima dessas formigas. O que isso vai representar para elas? Um tsunami, uma coisa gravíssima, que está com um cataclisma que está acontecendo para elas. Mas elas têm um recurso. Como elas têm uma característica diferente do caso da saúva, elas não têm só uma rainha. Elas têm várias rainhas. Esse tipo de formiga é uma formiga social, é um inseto social, porém, ela tem uma sociedade não tão elaborada quanto a sociedade da formiga saúva. Uma sociedade mais simples. E assim, ela consegue dominar o espaço ambiental com mais facilidade. Perfeito. Então, o que elas pegam? É inteligente essas bichinhas, né? Bastante, né? Então, elas pegam grupos com rainhas e operárias e se dividem. Aquele formigueiro que antes ocupava esse espaço, ele se divide para ocupar espaços longe daquele cataclisma. Conclusão, a gente está... Conclusão. Você amplia o teu problema ao invés de você restringir. E como que a gente pode, então, restringir? Então, a técnica é, primeiro, observação. Você não pode combater uma praga, um bicho, sem você conhecer aquele bicho. Esse conhecimento, mesmo superficial, ele é o resultado da sua observação. Então, você vai ver que ele sai daqueles cantinhos. Você pode até oferecer uma isca para aqueles animais. Você pode dar um pouco de... Nunca açúcar puro, né? Porque a formiga não consome aquilo. Quer dizer, vocês veem como elas são inteligentes, né? Ela gosta de um açúcar mais liquefeito. Ela tem um pouco de dificuldade de pegar partículas, vamos dizer, mais grosseiras, né? Então, tudo que você puder oferecer molinho é bom, né? As formigas vêm atrás. Então, elas vão vir e vão formar um carreiro. Com isso, você vai identificar os pontos de onde elas estão saindo. Então, se você percebe, às vezes é um buraquinho, gente, na parede, uma coisa diminuta que você fala, não, não é possível que tenha formiga aí. Mas tem. Atrás do azulejo ou atrás daquele revestimento, tem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vedar aquele espaço. Antes de vedar, você pode injetar, não precisa usar inseticida, você pode injetar uma solução de detergente com água. Olha que simples. Por que o detergente? Porque o detergente, ele tem uma ação sobre o corpo do inseto. O corpo do inseto, ele é composto de várias coisas, inclusive de um material oleoso, de uma espécie de uma cera protetora, que impede que o inseto perca toda a água que ele tem dentro dele. Gente, é lindo, né? É apaixonante mesmo. Porque a gente vê a obra-prima, né? A gente fica até com dó, né? Como é que o homem... Não. Você sabe que quando eu estudei biologia, que eu vi que mitocôndria tinha em tudo que era a célula de todos os animais, eu passei a respeitar tudo com muito mais, assim, olhando assim com outros olhos quando estudamos, né? É, isso é importante. Você tocou num ponto importante da educação, que a gente está acostumado a não respeitar todos os organismos, né? Por isso que está tudo desse jeito. Inclusive, agora está acontecendo uma perda de abelhas no mundo inteiro. Verdade. Uma coisa muito séria. Isso, está muito séria. Eu acho que a gente podia fazer uma pauta sobre isso. Eu já fiz uma pauta aqui com o José Bassitti para mostrar o quanto as abelhas são maravilhosas. Está lá disponível no blog.cancionova.com.br mais saúde. No blog, o programa da TV, mas eu também fiz na rádio. São programas belíssimos. As abelhas, elas contribuem de uma maneira importantíssima para nós. Não só abelhas, como outros organismos polinizadores, morcegos, besouros, né? Todos eles têm uma função importante. Então, a gente tem que olhar a natureza de uma outra forma, porque a gente é só mais um organismo. Exato. Nós não somos os chefes dos organismos. Não, a gente faz parte de um ecossistema, claro. A gente faz parte disso. Então, a gente tem que respeitar os organismos, assim como a gente tem que respeitar as pessoas, né? Então, isso que falta. Essa educação. Então, voltando a falar das formigas. Você coloca o detergente, você dissolve aquela camada protetora e aí a formiga desidrata, perde aquela água e você não precisou usar nada. E aí, para fechar, você pode fechar com sabão. Olha. Você pode fechar sabão em barra, você dá uma amolecidinha e fecha lá. Você pode fechar com massa, você pode fechar com cimento branco, com o que você quiser. E eu lembro que você, no Mais Saúde, na rádio, falou uma coisa espetacular, que às vezes, dentro daquelas caixas de luz, vem as tais formigas. A Lúcia deu uma dica bárbara. Repete aqui para a gente. Você, dentro da caixa de luz, a hora que você desparafusa e expõe o espaço, você vê que tem algumas formigas, faz até ninho lá dentro, né? E aí, ali você não pode usar nada líquido, ter o risco de tomar um choque ou formar um curto e tal. Aí, você pode jogar talco de bebê ali, bem pulverizado, bem fino. Pode usar aqueles copinhos de ketchup, que eles têm uma pressão legal. E aí, você joga aquele talco lá dentro, vai fazer o mesmo efeito. O talco também, ele, vamos dizer, ele entope os pontos por onde as formigas absorvem oxigênio. Porque as formigas têm vários narizes laterais, né? Várias entradas de ar. Então, através daquelas entradas de ar, a micropartícula do talco entope aquilo. E ele também age no exoesqueleto, que é no corpo da formiga, também promovendo essa dissecação. Certo. Inclusive, eu não entendo porque aqui no Brasil não tem produtos dessecantes. Não tem registro de produtos dessecantes deveria ter, nos Estados Unidos, ser bastante comum. Olha, eu vou te contar. Eu acho que esse programa está sendo assim. Eu, para mim, está sendo extremamente interessante. Porque eu digo que a gente pensa que está fazendo alguma coisa por alguém, mas, no fundo, é a gente que mais recebe, né? Aqui no Mais Saúde, eu falo isso. Eu acho que, realmente, Lúcia, a gente deveria falar mais. Porque é uma questão até de nós estarmos educando. Para fechar, porque o programa, quando é bom, acaba em dois minutinhos, eu queria que você falasse, assim, rapidamente, brevemente, sobre os pombos. Porque o pombo também, hoje, a gente está observando uma invasão, praticamente, nos grandes cidades, né? É, se você abrir o jornal, pegar a internet, você vê a quantidade de notícias que tem. Inclusive, Londrina está enfrentando uma situação há, pelo menos, uns dois anos, que eles não conseguem resolver. Já teve uma morte lá de um taxista em decorrência de infecção proveniente de pombos, né? Lá, eles têm uma quantidade maciça. Os pombos se alojaram em determinados locais da cidade. E eles estão tentando várias alternativas para eliminar o problema. O grande... tem dois aspectos na questão dos pombos. Primeiro, essa relação que o pombo tem com figuras relacionadas à religiosidade, né? Pois é, você veja, nós, o Espírito Santo, nós representamos como uma pombinha branca. Aliás, o Papa, outro dia, pegando lá no... tem uma foto até bonita dele, né? No Vaticano, com uma pombinha vindo no dedo dele. Mas você vê que a pomba europeia não é que nem a nossa pomba, que de repente está tão contaminada, não sei. Não, todas as pombas têm o mesmo tipo de contaminação. Todos os pássaros, os pardais, todos os pássaros. A questão é o excreta, o resíduo desse animal, né? Ele tem um resíduo semissólido e aí esse resíduo, ele pode estar contaminado com fungo ou pode ser contaminado quando ele é liberado no ambiente. Então, você anda numa praça, você vê o piso da praça, assim, cheio daqueles pontos esbranquiçados, né? Aquilo é um resíduo que vai perder a sua umidade e aquele fungo que está ali alojado vai levantar, como se fosse uma poeira microscópica. E aquela poeira vai passar pelo sistema respiratório, porque a gente não tem defesa contra aquela poeira e a gente se contamina. E a Lúcia tem um livro também super interessante que vai estar lá, mas lá no Mais Saúde, você vai lá no Mais Saúde na rádio e a gente vai sortear. Gente, um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde. Legenda por Sônia Ruberti